Oi, oi meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite pra você que ainda não me conhece, meu nome é Amanda Souza e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai fazer o que? A maquiagem mais falada do momento que é a messy girl. Sei fazer? Não sei. Mas como intuito é fazer uma coisa meio bagunçada, meio desconstruída, então acho que vai dar certo, porque eu acho que vai ser isso mesmo que vai saindo aqui. Nossa, se você gosta desse tipo de vídeo, já vem deixando seu like me ajuda muito, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito ou inscrito e bora começar esse vídeo. Gente do céu, eu tô rindo aqui, mas é de desespero, porque assim, eu sempre quis fazer um olho preto e eu acho que eu nunca fiz um olho preto aqui justamente por medo de dar errado. Eu nem sequer tentei, eu nem sequer fiz um esboço dessa maquiagem hoje pra ver como é que ia ficar mais ou menos. A luz tá oscilando porque eu tô aqui em frente à janela e eu confesso que eu estou muitíssimo nervosa porque eu não sei o que vai sair aqui, mas que Deus me ajude. Vamos lá. Eu já comecei com a pele limpa e tratada e tudo mais, a sobrancelha também já tá nesse jeitinho aqui, já tá pronta. E o que eu vou usar? Eu vou usar essa paleta aqui da... deixa eu tirar o... a coisa dela aqui, a luva dela. Eu vou usar essa paletinha aqui, ó, da Oceane, que ela tem preto, ela tem marrom, ela tem as cores que a gente vai precisar pra fazer essa make. Então eu vou usar essa paletinha. Na pele, eu vou... eu vou... nem sei, eu tô tão nervosa, mas tão nervosa, real, eu vou usar essa base. Eu vou fazer uma misturinha dessa base aqui com essa. Essa aqui é a base full cover da Letícia de Paula e essa aqui é a base mega da Vult. As gotinhas, ó, uma gotinha de uma, ó, tá aqui e mais um tiquinho dessa outra aqui. É uma diferença de tonalidade, é bem lítida de uma pra outra. Essa base da Letícia, ela veio mais escura, então tá vendo aqui, ó, não vou nem virar muito não, pra não... não dar ruim. Vou dar uma misturadinha aqui. Aí essa luz aqui ficou bem melhor assim, né, mas é que o sol tá... vai e volta, vai e volta, vai e volta. Fiz a mistura da base aqui e agora eu vou aplicar no meu rosto. Tô fazendo uma aplicaçãozinha aqui com aquele pincelzinho da Neides, que eu já mostrei pra vocês aqui. Você encontra nas farmácias, drogazil e drogarraya. Aí eu faço aqui aquela aplicação de base normal, porque aí eu tava tão empolgada, tão doida. Ah, tá aqui, eu ia falar que eu perdi a esponjinha. E vou dando acabamento aqui com a... com a esponjinha, que é o jeito que vocês sabem que eu gosto, né, de aplicar base. A gente teve aí ano passado a Clean Girl, né, que era aquela coisa mais clean, como se você não tivesse maquiada, mas você tava com pouquíssimos produtos, aquela coisa bem natural. E agora a gente tem a Mercy Girl. Eu falei assim, gente, a Mercy Girl, o que que quer dizer isso? Será que aí tem a ver com a mulher do Mercy? Confesso que pensei isso. Mas aí, tá todo mundo fazendo a versão delas, eu vou fazer a minha e seja o que Deus quiser. Mas, amores, é assim, a base da Letícia de Paula, a minha cor é a 5N, só que essa cor tá escura pra mim, tá? Já a base da Vult, a minha cor é a 200. E essa aqui é a V200. E essa aqui tá certinha pro meu tom de pele. Iluminação, corretivo fixo de Vizela na cor 5, que é o corretivo que eu mais tenho usado na vida, pra gente fazer essa parte de iluminação. Isso aqui, normalmente, naturalmente, eu já faço, né, mas hoje eu vou trazer até um pouquinho mais de produto, que eu não gosto de passar muito, na verdade, como eu tenho linhas, eu não gosto de carregar muito essa área com produto, porque senão vai marcar mais, vai dar uma evidenciada. Mas hoje, hoje tá valendo. Então, ó, vou dar batidinhas aqui com a esponjinha. Essa esponjinha aqui é da Oceane, é. A da Oceane, ela tá úmida. Eu vou falando em Oceane, a... Eu já imaginava, né, que a Marisade ia sair, né, não tem mais collab, não tem mais parceria com a Oceane, né. Eu tava vendo, acho que foi ontem, antes de ontem, eu não sei o que eu tava vendo sobre isso. Ela mostrou no Instagram, né, fez um vídeo e tal. Inclusive, se você não me segue no Instagram, vai lá me seguir, arroba bandanonesmake. Lá eu compartilho minhas coisitas com vocês. E, às vezes, também sumo, igual o mestre dos magos. Uma hora eu apareço, outra hora eu sumo. Hoje mesmo, acho que eu não apareci no Instagram. Nem pra dar um bom dia. Aqui essa... A iluminação. E agora a gente vai vir com o quê? Com contorno. Que, obviamente, eu também vou usar o Creme Contour da Vizela, que é um produto que eu estou completamente apegada. Então, eu vou... É, o vento. Eu espero que seja só o vento. Tô fazendo aqui o contorninho do meu nariz. Se você não quiser fazer, não faça. Não precisa. Isso aqui é a mania agora, que eu tô viciada em fazer isso aqui. Então, eu pego aqui o pincel e faço aqui um contorninho. Vou esfumando aqui esse contorno, na verdade. Ele esfuma super bem. Então, não vai deixar marcado, não vai deixar esquisito. Só que eu não fiz a linha certa aqui, né? Mas é isso. Você não precisa fazer se você não quiser. Essa parte aqui é opcional. Já apliquei aqui, ó, o contorno também aqui na lateral do rosto. Só que eu vou vir com esse pincelzinho aqui. Meu pincel velho de guerra. E vou esfumando esse contorno aqui na lateral do meu rosto. Aqui, encontrando o ossinho. Deixando espaço de dois, três dedos aqui. E vem esfumando. Gente, tá um calor. Mais um calor. Vocês não fazem ideia de como que tá quente. Só Jesus na causa. De blush, eu vou usar o próprio blush dessa paleta. Eu vou usar essa cor aqui, ó. Essa daqui. Que é a corzinha que eu mais gosto. Inclusive, eu falo pra vocês, até hoje eu não usei nenhuma outra cor desse blush. Eu prometo que em outro vídeo eu vou usar. Prometo, 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 prometo. Esse que eu tô usando é a cor apricó. Ele tem uns leves... Tem leves brilhinhos. Então, vou aplicar aqui. Mas também não vou aplicar muito, não. Porque esse trem é muito pigmentadinho. Então, vai ser isso aqui assim. Porque não quero parecer um patati. Não quero parecer um patatá. Então, é isso aqui assim, ó. Assim. Vou usar o iluminador dessa paletinha aqui, ó. Sun Hitch do Boticário. Que é um iluminador lindo e que faz tempo que eu não uso também. Vou pegar ele aqui. E vou, ó. Passar ele aqui, gente. Esse iluminador é tão bonito. Tão, tão, tão bonito. Aplico aqui. Aqui também. Mais um pouquinho no nariz. Que eu acho tão bonito. Eu não adoro no nariz. Passo aqui. Por enquanto, vai ficar isso aqui. Aí, o que faremos? Ô, Deus. Me ajude. Agora que são elas. Cosin de Oceane. Aí, eu vou tirar aqui. Qualquer marcação que tenha ficado. Essas portas minhas estão todas vivas. Tiro aqui. Aqui também. Dou batidinhas aqui. Vou pegar um pincelzinho aqui. Que eu uso pra aplicar pó. Que eu não tô achando, gente. Sumiu meu pincel. Ah, não. Tá escrito pra baixo. Achei aqui. Vou pegar um pouco de pó. E vou aplicar aqui embaixo. Tô passando aqui assim. Só pra dar uma seladinha. E agora, eu pego a esponjinha de pó. E aplico um tanto de pó aqui. Porque eu não sei se essa sombra vai esfarelar aqui. E cair tudo em cima de mim e sujar toda. Então, tô fazendo essa caminha aqui. Só pra gente ter uma segurançazinha. Mais ou menos que não vai sujar a gente. Então, basicamente, eu vou pegar com o lápis preto. A hora que eu achar ele é aqui. Porque ele sempre some. E o bicho tá sempre na minha cara. E tá sempre sumindo. Lápis preto. Natura Una. Vou passar na raiz. Vou fazer um traço aqui. Não precisa ser perfeita. Porque a ideia é ser uma coisa mais bagunçada. Mais descontro-destruída. Aquela coisa assim que você acabou de sair da balada. Tá com a cara toda ferrada. Ah. Nossa. A ideia é ser isso. Tá? É pra ser assim. Eu peguei num trem agora que eu nem sei que é isso aqui. A ideia é ser essa. Aí, com o pincel sem nada, você vai esfumar esse lápis. Esfuma. Gente, se esse negócio ficar bom em mim, vou querer outra vida. Eu vou pegar a sombra preta. Que é essa sombra aqui. E virei com ela pra dar uma selada nesse lápis. Pega a sombra preta. E ó. Gente, isso tem que dar certo. Pelo amor de Jeová. Precisa dar certo. Como eu falei, não precisa se preocupar em ficar muito, muito certinho, não. Porque a gente ainda vai fazer coisa aqui. Tá ficando assim, mas calma. Calma que tem chance de dar certo ainda. Aí, eu vou vir agora com o tom de marrom. Eu vou pegar esse tom de marrom mais escuro aqui. E depois eu vou usar esse daqui, ó. Vou pegar esse tomzinho. E vou dar uma esfumada. Aqui em cima, assim. Esfumando, esfumando, esfumando. Esfuma, 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 esfuma. Eu troquei de pincel, tá? Eu peguei o pincelzinho da Melu. E a numeração, não enxergo. Mas é esse daqui. Até deixei isso aqui no canal com vocês. E agora eu tô esfumando. Tá meio que em formato assim, meio gateado. Mas aí, o que a gente vai fazer aqui? Pinho deus, socorro. Vamos pegar o próprio preto. Pouco, pouco. E vou tirar o excesso. E vou colocar aqui assim, ó. Tá vendo? Cantinho interno do olho. Ó. Coloco aqui. E venho até aqui, assim. Gente do céu. Olha que Deus me ajude. Pega mais um pouco. Tira o excesso. E, ó. Finalzinho. Assim. E agora eu venho com um marrom. Marrom mais escuro que aquele que eu tava usando. Vou tirar o excesso também. E vou dar uma esfumadinha aqui em cima desse preto. Ó. Esfumo. Pego de volta o marrom. E, ó. Esfumo em cima do preto. Pra tirar. Marcado. E agora. Eu vou vir com o quê? Vou vir com outro pincel. Vou pegar esse pincelzinho aqui da Nina. Que é o segundo mais fofinho. E vou vir com aquela cor miki. Que é o marrom mais claro. E vou, ó. Tiro o excesso. E faço esse movimento de vai e vem aqui, ó. Que é o marrom bem mais clarinho. Só pra gente dar uma esfumadinha aqui em cima. Pra me ajudar aqui. Eu peguei o que sobrou da minha paleta Red Diamond. Da Eudora. Que tá essa bagaceira aqui. Vou pegar esse tomzinho aqui. Que é, na verdade, um iluminador. E vou colocar ele aqui, ó. Pra fazer isso aqui, ó. Essa iluminaçãozinha aqui. Pra gente ver como é que vai ficar. Colocando aqui com o dedo. Nossa, gente. Nossa, eu não esperava que ia ficar bonito assim, não. Vou pegar aqui o pincelzinho da Nina. Que é um pincelzinho próprio mesmo. Pra aplicar esse tipo de sombra, assim, de noite. E vou encostando aqui. Vou depositando aqui, ó. Até pra ficar melhor. Vou colocar bem nesse centrenho. Quando eu quero só mais um pouquinho de brilho aqui. Eu vou pegar essa sombra aqui da Visela. Que eu ganhei em alguma compra que eu fiz. Eu dei essa sombra líquida. Prata. Ela é nesse tomzinho aqui, assim. Tá vendo, ó. Eu acho que vai ficar legal aqui. Vou colocar ela aqui. Pra ver se fica bacana. Vou colocar ela aqui na mão. Coloquei ela aqui na mão. Eu vou pegar agora com o dedo. Pra poder aplicar aqui. Deixa eu ver se vai ficar mais bonito. Tô falando pra vocês que essas portas aqui é só pra me deixar maluca. Vai secar. Porque ela é bem molhadinha. E eu tô sentindo ela melecando aqui a minha pálpebra toda. Vai ficar isso aqui por enquanto. Mas calma. A gente não vai finalizar. Bom, gente. O que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar a caneta delineadora Edition da Oceane. Align My Eyes. E vou fazer aqui, ó. Gente, olha o resultado desse olho. Socorro, Deus. Vou pegar aqui e vou fazer um delineado. Aqui assim. Vou fazer aqui traçado aqui, ó. Tô fazendo um biquinho aqui, que normalmente eu não faço. Vou fazer uma chacoalhada, porque a caneta, ela seca muito rápido. Não tem que ficar dando uma sacudinha pra poder chegar na ponta dela. E eu vou fazer o delineado puxando aqui assim, ó. Pra cima. Passar algumas camadas da máscara de cílios. Essa aqui é a Extreme Bombastic da Vult, porque eu não vou colocar cílios puxiços. Até tá pedindo cílios puxiços aqui, mas eu tô sem cola. Então, enquanto seca aqui esse delineado, só pra eu dar uma ajeitadinha aqui na ponta, eu vou passar a máscara de cílios. Agora, vou pegar lápis de olho mesmo, que eu usei ali em cima. Eu vou passar em toda a minha linha d'água. Esse lápis aqui, ele é muito, muito, muito pigmentado. Desliza fácil. Vou vir aqui com um pincelzinho de Nina Secrets, esse menorzinho. Vou pegar o marrom mais escuro, que a gente usou aqui também. Vou dar uma seladinha aqui nesse lápis. Primeiro eu vou vir com esse marrom. Aí, ó, selo. E isso aqui me dá uma gastura que vocês não fazem ideia. Que ideia da gastura. Que tá me incomodando. Eu vou voltar com o preto, com um pouquinho do preto. Só encosto muito mal o pincel. Veio pretinho aqui, ó. E esfumo também. Eu nunca fiz essa parte de baixo tão pesada quanto eu tô fazendo hoje. Mas, se é pra testar a maquiagem, se é pra entrar na frente, a gente vai entrar direito. Ih, gente, ó. Você acha que você não tem noção do tanto que esse trem ficou bonito? E eu nem estava esperando por isso, eu juro. Vou passar a máscara de cílios aqui embaixo também. Gente, que olho é esse! Socorro! Nossa, mas tá muito bonito isso. E vou finalizar com o quê? Batom. Eu vou usar esse batom aqui da Mamá. Da Mário Maria. É, da cor Classic. Classic? Não sei. Que eu acho que eu usei esse batom uma ou duas vezes. Porque eu acho que a cor não combina comigo. E esse batom dividiu opiniões. Porque no vídeo que eu testei, muita gente falou que combinou. Muita gente falou que não combinou. E eu acho que não combina. Mas eu acho que combina com essa maquiagem aqui. Com a proposta dessa maquiagem. Então... A gente não achando que não combina. Comigo, né? Mas vamos ver com essa maquiagem. Vou fazer a aplicação dele aqui. É nesse tom aqui nos meus lábios. Que eu, sinceramente, acho que realmente não combina comigo. Mas como a gente tá falando de uma make, assim, mais pros anos 90... Então, eu acho que tá ok pra maquiagem aqui, gente. É assim... Eu só posso dizer que eu estou chocada com o resultado da maquiagem. Porque eu juro que eu não esperava que ia sair isso aqui. Pra mim, tá matando que só é a boca, né? Por causa da cor desse batom. Mas o resultado da maquiagem em si tá a coisa mais linda da vida. Eu vou mudar de lugar aqui pra vocês verem direitinho. Conta aqui do sol. Me conta aí o que vocês acharam da minha versão da Messy Girl. Dessa make, gente. Olha isso. Me conta. Olha esses olhos. Pele. Gente, eu tô chocada. Eu estou chocada. Olha isso aqui. Olha a beleza desses olhos. E foi um trem tão fácil de fazer, mas tão fácil. Eu consegui. Não estava dando nada por mim mesma. Mas eu consegui. Me conta se vocês usariam esse tipo de maquiagem. Eu tô chocada porque o olho ficou bonito. Eu não esperava. Real. Não esperava. Orgulho. Que orgulho. Eu amei. 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 Então, meus amores. Esse foi o vídeo de hoje entrando na trend aí. Tá? Messy Girl. Com essa make. Nesse estilo. Me conta se você gostou dessa maquiagem. Se você usaria essa maquiagem. Porque eu amei. Eu amei, gente. Amei. De verdade. Se você gostou desse seu like pra saber que me ajuda muito. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito ou inscrito. E não esquece de ativar o sininho de notificação pro YouTube te notificar sempre que sair vídeo aqui porque sai vídeo novo toda semana. Então é isso. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.